Eu, que te partiste, tão cedo desta vida, escondente, repousa lá no céu, eternamente, e viveu eu cá na terra, sempre triste. Se lá, no acento eterno, onde se viste, memória desta vida se consente, não te esqueces daquele amor ardente, que já nos olhos vemos, com puro risco, e seguidos, que pode merecerte alguma coisa, a dor que me ficou, da mágoa, sem remédio de perder-te, roga-te.